Sou Mara Galinhada, tô descobrindo que a galinha morreu hoje e ela tá meio assim. É galinha garnizé, menina. Isso é o fato de galinha garnizé. Aí fez hoje. Eu perguntei, mano, de pegar. Perguntou o que? Eu tive que comer a galinha, mas essa galinha morreu hoje, que é matar a galinha. Ela só come congelada lá em São Paulo, gente. Aí veio comer uma frechinha aqui. Pra que tem, ma? Tu gostar não, hein? Ma? E é, menina. Vai, ma. Come mais outro pedacinho. Come tu. Garnizé. Que besteira. Não, não é deputado, sim. Tá com a delícia? Mas eu tenho alguém que comer a minha. É, eu vou tudo a galinha garnizé, cara. É galizé. É mentira, tá bom. Eu nem mato, nem como. É, eu tenho alguém ganhado. Olha, ele é todo mundo que tá galinha garnizé. Olha, eu acreditei. Chega que eu vou virar no estômago, é menor. Não, não foi, não. Olha pra isso. O que é isso aí, Raim? Ouvinho da garnizé. Ela quer pôr com ovo, Ma. Essa aqui é a filhoteca da novinha. Olha. Olha, se quebrar, isso aqui tem ovo dentro. Ovo, tem ovo dentro, normal. Agora, esse pequenininho, eu acho que isso não tem ovo só. Ô, Ma, como pôr com ovo, ela quer, Raimá. É? Da garnizé. Tu come mesmo esse ovo? Claro. Eu compro esse botão. O cara pega o vaso dele de manhã? Hã? Lá na praia, lá. Eu compro esse ovo. Ei, ei, ei. Foram-se embora, aí. Sufá. Então, nem aí, né, Ma. A gente só aqui, né, irmã? Sim, é, né? Não? Ó, é, Minha. Queijinho, tá? Oi, oi, oi. Ei, minha amor, não sai não, viu? É brincadeira. Você tá dando um banho nele, né, Raim? Um banhinho, né? Eita, é só de boa, é, com Raim. É, curtindo, eita. Não, Minha, Raim, é, curtindo com o teu macho dançando, olha. Tá com as crianças. Olha aí, ó. Amanhecer. Eita, vai, Ma, dança, curte mesmo. Eita, vai, Ma, joga, vai jogando o cabelo. Eita, olha, curtindo, hein? E adivinha, gente, o que vai ocorrer aqui, hein? Ó, e já começa aqui, vem no juninho, Tiago. Olha. É, porque quer dizer que tem o quê? Peixe, ó. Que ele pescou a lava do peixe. Vai sair o vídeo, né? Exato, vai sair hoje. Exato. Deitadinhas esperando o peixinho, a carninha, né, Ma? Uhum. A gente fica por aqui enquanto isso. Vamos descansar, né, gente? Tá fazendo muito esforço, que faz mal. Ele vem aqui hoje. Olha pra isso. O pão, o queijo e mortadela. É igual a dia. Vou querer, olha. O que, Ra, é esse assunto aí? É porque eu como muito peixe, ele não deixa eu chegar perto do peixe lá. A gente foi proibido pra não comer o peixe. Pra não comer o peixe todinho. Aí tiraram o Ra daquilo. Foi, gente? O queijo e mortadela, hein? Eles dão uns pedacinhos na unha. Só esses pedacinhos, pequenos pedaços. Não vai fazer mal, não. Aí depois a gente vai ali buscar. Eu tenho que me educar. Eita, aí não, né? Vixinho de raiva. Raiva fez nada. Nada. É isso aqui, amor. Um cafezinho. O cheiro do mato. Vai querer um cafezinho? Não, já tá. O cheiro do mato. O que é melhor que ser rico? Por quê? Ser amigo de rico. É. Por isso que a gente é amigo dele e de Marielle. Por isso que a gente é amigo dele e de Marielle. É. A gente nem vão ser doidos. Olha que se abaficeou essa, menina. Eu senti mais. Isso é a minha cara. Quase. Não é, minha gente? Tá quase. Igual a área feita por tudo, né, Ricardo? Pão na chapa. Quer dizer, na brasa. Ah, ué. Qual o que, né? Eu posto nas minhas coisas. Miral sabe que eu não gosto de galinhagem. Ué. Deguste momentos. Muito tabacuda mesmo. Aqui faz afina. Lá no stories de mim. Tá logo de calça. Desabotuada. Porque no teu stories eu sou eu. O povo mesmo que tá vendo mim. Eu tenho que criar uma reputação aqui. Agora você é culpa sua. Tu quer ser afina por cima. Mas o povo bota pra lascar em turma. Por causa de você. O povo já conhece má, bó. O povo sabe que má não é fina. Má desfina. Agora ela mentiu. Mentiu. Agora ela não mentiu, não. Desfina só as pernas. Cadê as pernas? Olha, desfina só as pernas. Deixa eu ajudar, mãe. Mas eu vou me fazer aqui. Porque eu tenho tempo, minha filha, construindo a minha reputação de mulher fina. Gente, já estamos em casa. A gente foi na saídinha, né? Todos nós. Agora a gente tá aqui, né? Eu, Pedrinho, Marielle. Cadê teu março? Foi fazer o quê? Salitário foi? Salitário. Devo estar lá agora. Agora a gente tá lá em Paloma. Que ela chamou. Fazer mierda. Fazer o quê, Pedrinho? Merda. E aqui tá a menina. Por nada. Pra ficar bonita, né? Tava se unirante. Se valoriza, hein? Me valoriza. Me treinei hoje. Fiz quem quer. Também é um bom. Me perfumei. Tô dentro toda a perfumada. Passou hidratante, sim? Passei hidratante. Fiz quem quer. Toda a perfumada. A pessoa chega. Uma mãe é outra, né? Chegou a mãe. Bem limpinha, bem organizadinha. Mas também, né? A menina tá aqui dormindo. É uma menina. Ela ficou linda, menina. De cabelo repartindo do meio, né? E dormindo. Aí dá um banho e reparta o cabelo no meio. Você é? Então veja aqui, ó. Comprou um presente pra menina aluna. Bora ver. Minha gente. Ontra tava falando que meu peito tava riado. Hoje, de forma, comprou um topzinho pra mim. Do bom, né? Do bom e do mé. Lho. Do bom e do mé. Lho. Olha pra aí. Coisa linda, minha gente. Sabe o que é GG? G? É. Porque o peito tá muito grande. É, minha filha. Eu não aprendi. Ele era bem pequenininho. Mas depois ficou bem apertado. Tu lembrou? Foi. Isso aqui é G. Vai dar certinho. Meu peito vai ficar bem apertadinho aqui. Isso aqui era pra ser GG? Tu não achar, não? Não. Ai, não, meu amor. Minha gente, eu como palma, tem bom gosto. Minha gente, bem pequenininho. Mostra o bode, Marielle, que bora por dentro. Ela já é mãe, né? Opa, como é? Explica aí ao povo como é esse. Esse é assim, minha gente. Que tamanho de roupinha, Jesus. Um bode com o shortinho. Um bode shortinho e a blusinha. E se tiver muito calorzinho, só usa o bodezinho. Ou se não, tem como usar esse também. A blusinha é isso. Com a fraldinha. E o bode com o rosinho, né? E é? E a tira de agora. E o que, Marielle? Um fiapinho com coisinha azul. Pronto, vocês se derreteram com esse. Vamos pro próximo. Meu Deus, vamos pro próximo. Fiarinha, blusinha. Ai, que coisa bonita, Zezô. E o que, Marielle? Um fiapinho, né? Do hospital preso. Aqui, ó. Esse aqui, abarro só aqui embaixo. Ai, que coisa linda. Amarro o pijão só embaixo, né? Coisa linda, bem pequenininha. Gente, se eu soubesse, como é bem pequenininha. Olha pra aqui. Eu não tenho nem mão direito. Cobre minha mão, ó. É que ela é neném, meu Deus. Minha menininha. Agora esse aqui, ó. É o pijão, menina. O Paloma. E o reforço, peguei em mim o branco. Cadê, Paloma? Ô, preta. Que coisa linda. Vai no shopping. Olha, gente. Vamos lá, reparar. Será que o pai dela vai conseguir segurar ela? Olha. Bota aqui ela, a menina. Olha a menina. Leva. Aí fica balançando. Eita, eita. Vai aqui, Paloma. Caiu a irmãozona. Caiu tua irmãozona, né, pá? Olha pra aí, gente. Então me encaixou a menina. Eita, eita. Bora me dar a menina um pouquinho. Dá amarelo a menina. Eita, vem, tia. Pegou a menina. Menina. Prenda o cabelo dela. Vai prender onde essa vez? Embaixo. Embaixo. Eu pego a tia, mas lá tem embaixo. Esse aqui. Olha, gente. Meu Jesus, que coisado. Dá pra Margarida contar?